Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Menes.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade E hoje, olha, já fazia um mês que não tinha esse quadro, o quadro coleções de miniaturas, olha só que bacana E o senhor Eric, meu amigão Eric aí, da cidade de Amparo, estado de São Paulo Vem trazer a sua bela coleção para nós darmos uma olhada, olha só que legal Você quer participar desse quadro? É muito fácil, só gravar com o celular deitado, falar um pouco mais alto, claro, né, para sair um som audível Um lugar bem iluminado e manda para mim aí, manda para eu, através do Facebook e Instagram para estar participando É um quadro muito bacana, a qual a gente conhece a coleção de vocês, então aproveite Desde já, muito obrigado Eric Pera aí galera, a garganta está coçando aqui Valeu Eric, obrigado pela sua participação aí, pelo... sempre estar mostrando suas miniaturas, suas belas coleções E hoje não é diferente galera, ó, está top a coleção do Eric, parabéns hein Eric Bora lá, ver essa coleção maravilhosa do Eric aí Fiquem com o vídeo, fui! Olá amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, no Circuito das Águas Paulista E estamos mostrando mais algumas aquisições para a minha coleção E assim mostrar aí, essas miniaturas no quadro Coleções do canal Minis.car Temos a tradicional Romizeta, de 1956 Esse pancar de 1964 De 1964 Muito rico em detalhes Esse Volkswagen Derby Faz parte da coleção Volkswagen Collection Da D. Agostinho Este Derby Como este Polo 1975 Uma versão um pouquinho mais enxuta do Gol nosso, né? Como também este Charan 2002 São veículos que não vieram para o nosso país E também esta Mercedes 540K Linda E rica em detalhes Aí no meio É uma brincadeira Que a gente começou a fazer É um Diorama Aí no meio É uma Corvette Que a gente Está começando a desenvolver esse trabalho E dando sequência Algumas novas aquisições Somente Somente De Ferraris Ampliando assim O meu acervo Para 15 miniaturas Dessa Importantíssima Marca Estou muito contente Pois essas Miniaturas da Ferrari Eu adquiri através do leilão De um amigo nosso Do Gilberto Onde Ele tem um grupo Que chama Rifas e leilões Escala 1x43 E a gente acaba adquirindo lindas peças Muitas delas Não exclusivas Mas Ricas em detalhes Peças realmente de colecionadores Eu fiquei muito contente em ampliar o meu acervo Com essas miniaturas da Ferrari São todas peças que eu não tinha ainda Então fiquei muito satisfeito Quero agradecer mais uma vez O espaço que o Leandro Tem fornecido Possibilitado a nós colecionadores De mostrarmos nossas miniaturas E pedir para todos os inscritos Aqueles que são apaixonados por miniaturas Para mostrarem também A gente gosta de conhecer A coleção dos dois mais inscritos E ampliar o nosso conhecimento Minhas últimas Aquisições através da assinatura Do Volkswagen Collection Da D'Agostini Onde vieram essas três miniaturas Esse Volkswagen Polo Esse Volkswagen Polo Essa Van Sei lá Charan E esse Derby Eles lembram um pouco O Voyage né E também E também se fizer um comparativo Com a GM Chevette Aqui nós temos uma Safira né Se comparar com a linha Chevrolet E aqui um Gol reduzido né Elas são ricas em detalhes Elas são ricas em detalhes E sendo assim Ampliou o meu acervo Da coleção da Volkswagen Um grande abraço a todos E até a próxima Obrigado ao Leandro Que oferece esse espaço a nós Um grande abraço a todos E aí